Seja bem-vindo em mais um vídeo. Eu já estou aqui com o Canva aberto e vou escolher o tamanho da arte que eu quero fazer. O tamanho da imagem que eu quero criar. Pronto, vou escolher aqui um post de paisagem em Facebook. Pronto, ele abriu. A gente vai vir aqui, upload. Que é onde ficam guardadas as imagens que a gente usa dentro do Canva. Escolha a imagem que eu quero de fundo. Você não precisa escolher um fundo, você pode colocar um fundo preto qualquer. Mas eu vou escolher uma imagem de fundo e coloco ela aqui. Agora, para a gente conseguir fazer aquele efeito aqui dentro do Canva. Mesmo no Canva gratuito, tá? Esse Canva aqui é o Canva grátis, é o Canva gratuito. Não é o Canva Pro não. Você vem aqui em apps. Embaixo, esse menuzinho na esquerda, bem aqui embaixo. Eu gosto muito de usar os apps que temos aqui dentro do Canva. E aí você vai escolher esse app daqui. Tá? Se ele não estiver aparecendo aqui, você vai digitar igualzinho que está aqui na sua tela. Tá? Eu estou colocando aqui. Vou dar um zoom aqui para você na tela. Pronto. Copia isso daí, tá? Escreve igualzinho que eu digitei aqui. Que você vai achar esse mesmo aplicativo, esse app aí que eu achei aqui. Você vai escolher ele aqui. Pronto, tá? Selecionou ele. E aqui dentro a gente vai digitar o texto que a gente quer. Vou colocar aqui. É fogo. Você pode colocar o texto que você quiser, tá? Aí, a gente já vinha aqui embaixo. Agora, ó. Clica aqui nessa opção, nesse botãozinho. Clicou aqui, vai abrir a opção de você escolher uma outra imagem. Essa imagem é a imagem que vai preencher ali a sua fonte, a sua letra. Tá bom? Trouxe a imagem. Espera ele carregar o efeito. Ele está carregando o efeito. Olha só. Carregou. Pronto. A sua imagem está preenchida com aquilo que você trouxe. Então, digamos que você escreve ali água. Aí você busca a imagem de uma água. De um oceano. E coloca e preencha a sua fonte, né? A sua letra. Isso é um efeito muito legal, pessoal, de se usar. E é dentro do Canva gratuito. Você não precisa estar adquirindo o Canva Pro pra poder usar esse efeito aqui. É bom que você escolha as fontes que são grandes, tá? Aquelas fontes, letras mais gordinhas, maiores. Porque daí o seu preenchimento vai ter um resultado melhor. Se você gostou aí da nossa dica de hoje, se inscreve aí no canal. Dá aquela moral pra gente. Se inscreve e deixa o seu comentário, beleza? Aquele abraço. E a gente se vê num próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma